Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Rafa e a gente tá começando mais um vídeo do meu canal Então gente, o vídeo de hoje eu tô trazendo minha coleção de copos, né? Minha mini coleção de copos Bem mini mesmo de copos Desculpa se eu não mostrar muito gente É porque eu tô sem memória no celular e eu ainda vou gravar das minhas garrafinhas, tá? Então, perdão hein, tá amores? Vamos lá, vamos lá começar sem enrolação porque, como eu já disse, estou sem memória, né? Mas tudo bem gente, vamos ficar sem memória até junho Depois vamos ganhar um celular novo, então... Ok Vou começar por esse copo, são dois iguais, a mesma coisa Só que aí na câmera tá aparecendo um rosa claro Mas ele é um rosa muito pink, tipo ele é muito chamativo, olha E ele também... esse aqui tá um pouquinho riscado Um pouco não, bastante riscado, mas ele é lindo Então esse é pra mim e pra minha irmã, mas minha irmã não toma muito Então sou mais eu que tomo porque eu adoro esse copo Ok Próximo copo é esse daqui Ele é uma garrafinha, mas vamos considerar como um copo Ó Bem lindo, ó, tem essas plantas, essas estrelas É bem lindo e a tampa é verde e água E abre assim, ó E é bem difícil de fechar, mas, né? Vai ficar aberto agora Os outros copos são iguais, só mudam a cor Na minha escola tá muita moda esse copo De levar esse copo como se fosse garrafinha E ele parece copinho de LOL, ó Parece copinho de LOL, mas não é Na verdade ele é um pouco diferente, né? Mas tudo bem É... Ele é assim, ó, de acrílico Ah, gente, esse aqui, ó É plástico, é um plástico Esse aqui é um plástico mais grosso Que essa garrafinha que eu mostrei Esse aqui é um acrílico, gente Eu não sei cair no chão Ele quebra fácil, fácil E tá um pouco mordido aqui Que é da minha irmã, mas tudo bem É roxo, ó, normal E também tem um rosa Que ele é bem mais chamativo Aqui é bem mais chamativo, ó E é igual E também é de acrílico Aqui, agora estamos quase acabando O vídeo Tá, a gente tem esses copos de canudos iguais Tá bom, vou mostrar pelo da minha irmã primeiro Esse aqui é um copo Da Ladybug Ladybug Não sei Tem o Cat Noir Cat Noir E a Ladybug 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 Não sei como fala isso aqui Mas é dela, ó Transparente E é assim O canudo O branco e preto E ele tem esse negocinho aqui Tá vendo? Esse anelzinho Pra, tipo, não sair assim Pra não ficar caindo Entendeu? Também tem o meu, gente Que eu amei o meu Porque ele é da This is Super Hero Girls Tava pela metade do preço Então eu comprei, tá, gente? Tava de R$11,00 por R$6,00 Não, é Tava R$12,99 É Opa R$11,99 por R$6,00 Tava tudo naquela loja Naquela loja Por metade do preço Então minha mãe deixou comprar um pra mim Pra minha irmã Então eu comprei Esse aqui, ó Tem a Mulher Maravilha A Arlequina Tá escrito de C Super Hero Girls A Batgirl E a Supergirl E eu gostei Que vai ser que tem a Arlequina Né? Eu gosto de todos Gente, deixa eu pegar esse copo aqui Gente, se você assistiu Meu material escolar Presente de dia das crianças Com certeza você viu esse copinho Mas acho que você não viu os dois Você só viu um só Ou você não viu Mas corre pra assistir que o vídeo tá legal Só tá meio ruim a imagem Tá legal o vídeo Eu vou mostrar Pelo meu primeiro Que eu mostrei pra minha irmã Então eu vou mostrar esse aqui Esse é o meu Tá, gente? Ó Eu comprei da Monster High Porque não tinha muita opção Era só Na verdade Só tinha o meu e da minha irmã Só tinha esse personagem Então eu peguei esse Ele é assim, ó Aí ele é bem grandinho Assim até, ó Daí você puxa Calma aí, gente Que o meu tá meio travado, sabe? É, tá bem travado, né? Que eu não sei o que tá acontecendo Com o canando O meu canando deve tá meio quebrando Não sei Quebrei um pouquinho, talvez Tá, ó Aí você faz assim, ó Daí Bebe e pronto Da Monster High E esse aqui é o da minha irmã Da Princesinha Sofia Só tinha esses dois personagens Tava R$8, tá? Então eu comprei Meu pai também compraram, né? E é a mesma cor de tampa, ó E o mesmo jeito Também É normal E ele é um plástico também Eu não lembro o preço de todos Tá? Mas eu só lembro o preço desses Que esse foi R$8 E esse daqui, ó Esses, né? Foram R$6 Esse eu não lembro quanto foi Esse aqui, né? Esse também não lembro E esse Eu vou chutar o preço Eu acho que os dois eram R$6 Ou cada um era R$6 Não lembro Quanto que era Ou se os dois deu R$8 Eu não lembro quanto que era Mas esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo da sua amiga Rafa E tchau Tchau!